A gente vai agora pra Belém, no Pará, porque a polícia tá investigando o assassinato de um fisiculturista na noite de ontem. Vamos conversar com a Bianca Teixeira, que tem novas informações. Eu quero saber da Bianca se a polícia já sabe como esse crime aconteceu e qual teria sido a motivação, Bianca. Bom dia. Olá, Darlison. Bom dia pra você, bom dia pra Dani, bom dia a todos. Olha, informações preliminares, né, que seria uma das primeiras hipóteses trabalhadas pela polícia civil aqui do Pará, é de que o seguinte, em julho desse ano, a vítima identificada como Roberto Lima de Souza, de 26 anos, havia sido vítima de um assalto. E durante a abordagem ele teria reagido e matado um dos assaltantes e ferido o outro, que teria prometido vingança. Então, ao que tudo indica, o fisiculturista pode ter sido vítima dessa vingança, pois desde esse ocorrido, ele vinha recebendo várias ameaças por meio das redes sociais, mas não as levava muito a sério. E ontem, infelizmente, ele acabou sendo vítima dessa violência. Segundo testemunhas, ele estava voltando pra casa dele depois de uma partida de futebol, quando na rua da casa dele, no bairro da Sacramento, aqui em Belém, ele foi abordado por dois homens em uma moto, que efetuaram os disparos. Nada da vítima foi levado, nada foi roubado. Eles apenas chegaram e atiraram. De acordo com o Instituto Médico Legal, pelo menos três tiros atingiram o jovem rapaz, que além de fisiculturista, também tinha títulos de Mr. Pará e participava de vários outros concursos de beleza. O caso gerou uma grande comoção, principalmente na rua onde ele morava. Vários vizinhos que ouviram os disparos correram para a rua, mas infelizmente, quando viram o rapaz, ele já estava morto. A polícia civil está verificando várias câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais da rua para tentar identificar e também localizar os envolvidos, os suspeitos de matarem esse fisiculturista de 26 anos. Nós estamos em frente ao Instituto Médico Legal, aqui de Belém. O corpo está aqui, vai passar por uma necropsia. Estão aguardando ainda a chegada dos familiares para poder, sim, liberá-lo, para que seja velado e enterrado aqui na região metropolitana. Darlison, Dani. Bianca, obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade, a gente volta a conversar. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News. Notícias que você tem acesso a nível de jornalismo no Brasil,